O desemprego no Brasil caiu 0,4% desde o mês de agosto. Foi o que divulgou o IBGE nesta sexta-feira, que registrou uma variação de 11,6% para 11,2% entre os trimestres de agosto, outubro e setembro e novembro. É a primeira vez desde 2016 que o número fica abaixo da barreira de 12 milhões de pessoas que procuram trabalho. No período de setembro a novembro de 2019, foi registrado um total de 11,9 milhões de pessoas em busca de emprego. Em 2016, no trimestre março-maio, o número de desempregados também era de 11,2%, mas um ano depois, em 2017, subiu para 13,7%. De acordo com o Instituto, é esta que a segunda queda consecutiva na taxa de desemprego ocorreu devido à retomada das atividades às vésperas das festas de fim de ano. Outro responsável pela baixa no índice de desempregados foi o número recorde de trabalhadores que entram no mercado de trabalho por conta própria, um fenômeno causado pela desregulamentação do mercado de trabalho e o aumento da terceirização. Já são 24,6 milhões de brasileiros que buscaram a informalidade ou exercem alguma atividade sem contrato de trabalho formal. O número de pessoas que desistiram de procurar trabalho devido à falta de oportunidades permaneceu relativamente estável, apesar da leve alta. Se no trimestre, agosto ou novembro, elas somavam 4,6 milhões, agora representam 4,7 milhões de brasileiros. O governo de Jair Bolsonaro lançou um programa de ajustes fiscais e privatizações desde que assumiu o governo, a fim de sanar contas públicas e restaurar a confiança dos investidores. Os dados comerciais de dezembro devem dar fôlego ao presidente e ao ministro da Economia, Paulo Guedes, mas, segundo o IBGE, são insuficientes para modificar a estrutura do mercado de trabalho.